Olá, tudo bem com você? Aqui é o Agnaldo Bassos compartilhando sempre os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E hoje nós vamos falar sobre quem não pode fazer concurso público da Polícia Militar. Nos acompanhem agora! Esse é um questionamento muito interessante em relação ao concurso da Polícia Militar, que é um concurso da área de segurança pública, onde a pessoa vai portar uma arma, onde normalmente é um concurso mais rígido, tem várias etapas e várias fases, e os candidatos têm essa dúvida. Quem não pode fazer um concurso público da Polícia Militar? Antes de nós abordarmos esse assunto, se você tem interesses nessas temáticas sobre direitos dos candidatos, clique no link aqui embaixo e faça parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp, que aí você vai receber diretamente no seu WhatsApp os nossos vídeos, artigos, informativos sobre essas temáticas, tá bom? Curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe também esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vou ficar muito agradecido aí pela ajuda de vocês em compartilhar, em democratizar esse conhecimento jurídico. Então vamos lá! Em relação ao concurso da Polícia Militar, quais são as situações ali que impede uma pessoa de exercer o cargo da Polícia Militar? O primeiro ponto que eu tenho que esclarecer é a respeito do princípio da acessibilidade. Em regra, os concursos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, ninguém pode ser impedido de fazer um concurso público, todo mundo tem o direito de fazer o concurso público. Entretanto, no caso da Polícia Militar, tem algumas situações específicas que pode eliminar o candidato nas etapas do concurso público, inclusive no ato da nomeação em posse, no momento da matrícula do curso de formação, no momento que ele vai incorporar ali na corporação da Polícia Militar, pode ser que ele seja eliminado. E a Polícia Militar, normalmente nos estatutos das Polícias Militares dos respectivos estados, traz alguns impeditivos. Vou citar alguns exemplos que na maioria dos estados tem. O primeiro exemplo mais impeditivo, mais evidente, é a respeito do limite de idade. Então, se a pessoa, por exemplo, quer prestar o concurso para o cargo da Polícia Militar, cargo de soldado, tem alguns estados que o limite de idade é até 30 anos no ato da inscrição do concurso público. Então, o limite de idade é 30 anos. Se a pessoa tem 31, 32 anos, ela não poderá ali prestar aquele concurso público, porque provavelmente será eliminado. Eu gravei um vídeo comentando sobre essa questão do limite de idade, algumas estratégias jurídicas, você pode clicar aqui no vídeo, aqui em cima eu vou colocar aqui para aparecer, para você clicar e assistir esse vídeo. Mas, enfim, o Estatuto da Polícia Militar veda candidatos com idade superior a 30 anos de exercer o cargo de soldado, de, pelo menos, fazer inscrição no concurso público. Então, é um tipo de impeditivo. Outro impeditivo que pode reprovar uma pessoa, que pode eliminar uma pessoa no concurso da Polícia Militar, é a questão de altura. Dependendo do estado, você vai ter ali 1,60 para mulheres, 1,65 para homens. Então, se a pessoa tem uma altura inferior a essa medição, ela vai ser eliminada no concurso público. Outra explanação é a aptidão física. Então, se a pessoa, por exemplo, está muito acima do peso, ela não tem condições de correr, ela não consegue fazer atividade física, ela não pode exercer a função da Polícia Militar. Porque, muitas vezes, a pessoa vai estar ali no exercício da função, a polícia ostensia, vai correr atrás de algum bandido, vai ter que pular o muro, vai ter que correr. A pessoa tem que ter uma aptidão física. Por isso que existe o teste de aptidão física no concurso da Polícia Militar, para a pessoa demonstrar que ela tem rigor físico para exercer aquelas funções. Então, se a pessoa não consegue correr, ela pode sim ser impedida de ser policial militar, porque ela não vai ter condições físicas. Uma outra explanação é em relação a antecedentes criminais. A polícia é muito séria com isso, a corporação são bem rígidos quanto a isso, quanto a questão da idoneidade moral. Porque a pessoa vai portar arma, a pessoa vai estar ali na responsabilidade pela segurança pública do estado. Então, a Polícia Militar, ela quer que a pessoa realmente tenha bons antecedentes. Então, se a pessoa teve alguma passagem pela polícia, se a pessoa teve algum indício que coloque em risco a moral da corporação, da instituição, da instituição castrens, da Polícia Militar, o órgão provavelmente vai ser bem rígido e acaba eliminando candidatos. Mesmo que, às vezes, algumas eliminações sejam injustas. Por exemplo, a pessoa está respondendo um inquérito policial, a pessoa teve apenas alguma passagem ali, está respondendo uma ação penal, ainda não houve sentença, acaba sendo eliminado porque a polícia entende que aquele tipo de situação compromete a moral da instituição. Então, acaba eliminando. Judicialmente, é possível reverter algumas dessas situações, tá bom? Mas estou trazendo aqui alguns aspectos gerais que podem impedir a pessoa de ser policial militar. Então, se a pessoa tem antecedentes criminais, se ela tem passagem pela polícia, se ela tem um histórico aí de envolvimento com alguma questão que comprometa a moral da instituição, ela provavelmente será eliminada, ok? Outra situação é a sanidade mental. A pessoa, ela tem que passar por um teste psicotécnico para exercer a função da polícia militar. Então, se ela tem algum problema mental, se ela tem alguma disfunção ali no seu psicológico, ela não pode exercer a função. Isso vai ser detectado no teste psicotécnico, né? Um desequilíbrio emocional que comprometa ali a pessoa de exercer a atividade da polícia. Então, são vários requisitos, né? Uma outra situação, por exemplo, a pessoa tem que ter boa saúde. Então, dependendo da enfermidade que a pessoa tem, dependendo da debilidade que a pessoa tem, da deformidade física, pode ser que ela seja impedida de exercer a função da polícia militar, porque, às vezes, aquele comprometimento anatômico do corpo, aquela enfermidade que ela tem, pode comprometer o exercício funcional do cargo. E aí, a pessoa acaba sendo eliminada. Então, ela tem que ter uma boa saúde física, tá bom? Geralmente, na fase de avaliação médica que ocorrem essas eliminações. Só que tem eliminações que são abusivas, principalmente na fase de avaliação médica do concurso da polícia militar. Questão de mordida cruzada, por exemplo, mordida profunda. Tem candidatos que é reprovado por causa de problema odontológico. E isso não vai afetar o exercício. Por mais que tenha previsão no edital, esse tipo de eliminação é uma eliminação ilegal. Mas é uma situação que acaba eliminando os candidatos, tá bom? Então, ficou claro, pessoal, essas diversas situações que pode eliminar um candidato que impede uma pessoa de ser um policial militar? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos nossos comentários. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo esclareceu algo de grande relevância, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, clique o sino para você ser notificado. E também compartilhe, compartilhe nos grupos do WhatsApp, do Facebook das polícias militares para que as pessoas tenham consciência dessas informações que é de grande relevância aí para você que tem interesse e sonho em ser policial militar, ok? Um grande abraço e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!